Fala galera, beleza? Aqui o Kizumba com mais um vídeo pra vocês. Manpau Juvenal! Eita, skin do Kong, ó. Ó, subiu. Eita, é man, é. É man. Essa skin aí era feiona, desenho. Mausa-ra-su-cerano. Eita! É man, é. Poxa, o cara já entrou saindo. Quem caiu? Ah, o Red Meat. Tinha que ser o Red Meat. Eu reloadei, pô. Já tá trolando. Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Pelo menos eu fiquei vivi 15 minutos. Pelo menos eu fiquei vivi 15 minutos. Cheguei no Timo, fi. Timo entrou com o Furioso. Ah, mas cada partida é uma coisa diferente. É, cada partida é coisa diferente. É igual aquela que tu jogou não. Essa aqui já deve ser diferente da outra, tá legal? Acontecimentos diferentes. Capetão Timo, fi. Capetão. E ruxou nossa base. Ele como? Velozes e furiosos. Tô olhando a régua, né? Tô olhando a régua, né? Nada de ficar convencido. O que que você acha das minhas armas? Choque e ar. Minha, minha. Que rapaz, não? Que rapaz, não? Que rapaz! Que rapaz! O que eu estou aqui? É... O que é o You. Aime, aime. Aonde do Raism? Sai, 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 sai. Fica nisso aí não. Isso aí tu vai parar lá na torre inimiga. Ah, Morgana... Não! Comprei item. Fica aí, fica aí no máximo. Sorte que jogaram. Porra, que coisa chata, mole. Ai, não. Quase que eu fui. Caralho, Morgana, sinistra também. Acho que te salvaram, hein. Caraca, tá muito chato isso aqui, cara. Que foda. Ah, no mid isso é muito chato, não tem muito pra onde correr. Falaram aí, calaram a boca aí, ó. Ah lá, os ouro estão levando, vão carregar a gente. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Teve que tu achar aqui, aí ele misturou. Toma a vidinha aí com a vida. Aí de repente... Sai, meu. Não vai não, cara. Fica na toa. Fica na toa. Fui farmar. Tomei combo, filho. Caralho. Não vai não, cara. Caralho, isso aqui tá muito chato, cara. Tá toda hora estão usando essa coisa de teleportar aqui, ó. É do mapa, é isso aí, ou eles que usam? É do mapa. Por que eles não caem nisso aqui, também? Tem que ser caindo. Eles caem, pão. Eles caem. Isso aqui aparece debaixo da gente. O cara ta foda, ta sem mana já Não, 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 não Não, não, não Olha ai, vou voltar a base que ta foda Agora pode ser para recraterias Tomei um combo ali, quase que eu morro Cuidado com os combos ainda Tem a porra do teletransporte ai, ta foda Morrer de novo, eu acho que ta toa Um aliado, um aliado Um aliado Caralho, estamos com aquela porra do... Cai um raio na cabeça Caralho, esses bots são muito filhos de Akeng Fica apetado mesmo Paralho Sim, sim Em, vem essa opção ai Ainda caiu, ai Sauve Se que se porra o pessoal eu vou matar ninguém a barreirinha do capeta não dá mané ai tomou uma ult aí eu acho que porra não é ult não isso era opção junto com o poço agora eu liberei eu aposto não dá pra levar a torre minha zzhot é isso mesmo é? faz também eu sei muito bem o que estou fazendo o que eu esqueço desse zzhot zzhot é bom pra segurar eu mal usar a rama o lobby deve estar sofrendo lá no vídeo eu to contra ele tem que avisar ai quando eles subirem tudo junto ai pra mesma lane eu aviso é ta aqui ta tudo aqui pô não ta tudo aqui não morgana ta aqui pô morgana e o outro aqui mas os outros 3 ta aqui cara pede ajuda ai os cara ai ai morre não morre não ai morre não morre não volta abaixo volta abaixo comi 3 biscoito pô sumiram aqui ó acho que eles foram mid não foram não que zumbava fica venenês muito idiota que morreu para ele boa boa venga eu falei da venen nunca critiquei porra venen é que zumbar fica venenês que zumbar fica venenês fk fica venenês salva salvamo crom to aqui 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 caralho voos do kong Oh meu deus! Socorro! Vai, bate nele! Caraca! Nossa, baitados! Morreu! Ui, ui! Jogam muito, né? Fala sério, né? Pode falar, pode falar, pode falar! O Cura voltou na hora! Nossa, mãe! Eita! Aura deu só agora! Carai, tô 4 barra 1, mano! 4 barra 1, barra 3, ó! Ah, não! Deixa elevar a torre, não! Ah, tava na pé aí, né? Fiz onde eu vou? Cadê eles? Cadê eles? Vamos ir de agora, eu acho! Eles estão aqui, né? De derrote, filha da puta! Ai! Tão aqui, tá aqui! Sai daí, sai daí! Hus! Eu pensei em fazer a play, daqui! Caralho! Não! Porra, tava sem ult, fui apertei o R, porra! Quando eu pensei em fazer a play, usei o R, pra fechar, apertar ult e zona, morri! Ok. Não deu nem tempo! E algumas velas! Caralho cara, credo! Sai e sai não! Voltei pra base e já estou voltando, nem comprei porra nenhuma! Acabou mesmo! O time tá bom, o time tá bom! Com a minha ult aqui... O time tá ruim não, é só ganhar! Só segurar mais 3 minutos que ainda vou matar! Tem que ficar de olho naquele mid ali! Botei uma ordem adiantada ali! Ah, tem que ficar relançando! Eles não vão no mid não, eles vão ficar só nessa rota agora até... Que legal! Então, mara! Falta quanto tempo vai nascer a pôr do... Timão! Timão! Treze e vinte! Eu tenho que segurar 3 minutos e vinte aqui... Caralho! Ué! Ah não! Sai! Deixa eu ver aqui... Deu um... Ai caralho! Não, não dá não! Saúde do Kong não! Que engraçado cara, que dito! Não, não dá não! Saúde do Kong não dá não! Você vai fazer uma penetração de armadura aqui por causa do... Ah, não defende o sábado! Toda vez eu tento entrar... É clone, é clone, é clone! Morreu lá, ó! Beleza, show! Vou tentar entrar dentro! Boa! Lenta, Phil! Aí! Show, show, show! Tamo bem, tamo bem! Dá pra comprar item agora! Ó essa torre aqui, ó! Ah, agora eu tenho que empurrar a rota! Eles tão tudo no bot, Phil! Já tão aqui de novo! Já tão baixo de novo! Quase esqueci o item do meu Kenner, ó! Puxei primeiro o zone! Esqueci do hashtag! Quarenta! Quarenta e quatro foi minha ult! Tô sem ult! Vai, não adianta muito não! Tamo aqui, ó! Tem que ficar aqui, ó! Não! Meu! Ralho! Oxe! Tomei... Três controlos de gris! Aparentemente tão sem ult, hein! Mas já notou... É! Eles ultaram tudo em você! Mas já notou e... Se a ult deles tiver cooldown... E... Tomei... Pra segurar! Tomei que nem do nobóis! Jaca invisível não rola, né, velho? Cuidado que o Koong vai pular pra cima... Ele tá nas torres todas, velho! é só um minuto, um minuto, um minuto vou fazer um dragão será? estão aí, estão aí caralho, desapareci porra, tiraram minha última é, tiraram a batulha, a passiva do Fanta olha isso 13 segundos 13 segundos 13 segundos mata esse bicho ai caralho olha isso aqui vei a gente furou, furou igual agora é feira tem que ir para o Midi agora, vai para o Midi o Midi ia ter porrada nesse dia e a Ulti está voltando tem que ficar vivo nada de ficar convencido cuidado ai, cuidado ai cuidado com as flechas capitão não tem e sarvelas oh, o Mausaha está lá no bot matou o que? tentando caralho tomei duas porrada só a gente tem que ganhar essa o Mausaha no bot está me preocupando essa porra relaxa, deixa o Mausaha isso aqui vai levar as turnas estou sem mano estou sem mano que lindo quanto é isso? e agora tem que ir para o Mausaha mas agora tem que ir para o Mausaha caralho aaaaaaah Mausaha expliquei CHOKEI CHOKEI o Caio o Caio o Caio Vamos ganhar. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, porra. Aê.